Olá amiguinhos, tudo bem? Meu nome é Lara Jumori, eu trabalho como dentista no postinho Jardim Valença e hoje eu vou demonstrar para vocês como escovar os dentes, principalmente durante a pandemia. Nesse modelo nós temos a parte de cima e a parte de baixo, na qual nós vamos começar a escovar a parte de fora com movimentos de bolinhas circulares na parte de fora primeiro, depois na parte superior do dente e na parte de dentro, depois na parte de baixo, da mesma forma, movimentos circulares em todas as faces do dente que nós temos cinco, depois na parte de cima, depois para o lado de dentro e na nossa língua. E o importante também é o uso do fio dental. Tchau, tchau, até mais!